Prepare-se pra dançar na presença do rei Tudo que tem fôlego, louvo e ao Senhor Dobrado de alegria, voo e grito de louvor Tudo que tem fôlego, louvo e ao Senhor 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 Dobrado de alegria, voo e grito de louvor Tudo que tem fôlego, louvo e ao Senhor Todo que tem fôlego, louvo e ao Senhor Yeah Oh Oh Tudo que tem o lego Oh Yeah Yeah Com alegria Com alegria Louvamos o Senhor Todos os dias, toda hora Yeah Vão na igreja Yeah Eu vou louvar meu Senhor Eu vou louvar meu Senhor Com alegria no meu coração Eu vou louvar seu santo nome Yeah Eu vou louvar meu Senhor Eu vou louvar meu Senhor Ha ha Com alegria no meu coração Eu vou louvar diante dEle Vão lá Eu vou dançar pro Senhor Ha ha Eu vou dançar pro Senhor Ha ha Com alegria no meu coração Eu vou dançar diante dEle Eu vou dançar pro Senhor Vão lá igreja O que? Alegria no meu coração Eu vou dançar, 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 dançar Oh 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 Tudo que tem o lego Eu vou dançar De novo Oh, 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 tudo que tem fonego Não ouve, faz barulho, glorifica seu santo nome E não ouve, faz barulho, glorifica seu santo nome Dar o Senhor Yeah He is jealous for me Love's like a hurricane I am a tree Binding beneath The weight of His wind And mercy All of a sudden I am aware Of the lost in God's name And the light of His love Is amazing I realize just how Beautiful you are And how great your affections Are for me Oh How He loves us so Know how He loves us How He loves us so He is jealous for me Love's like a hurricane I am a tree Bending beneath The weight of His wind And mercy And how great your affections He is the Job And what does that skill Are for me Because you are And you are